Oi gente, estou de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar desse produtão aqui, loção desodorante corporal de macadâmia da Avon. Ele promete restauração intensiva e é indicado para pele de normal a extra seca. Comprei, testei e aqui estou para resenhar para vocês. Bora lá? Resenha de hoje com esse potão aqui da Avon, gente, loção desodorante corporal de macadâmia. Primeiramente, devo dizer a vocês que eu não estava pretendendo comprar mais hidratante corporal, porque eu já tenho, porém, né, para quem não sabe, eu sou representante da Avon e no site da Avon, estava na promoção esse potão aqui, eu achei o preço surreal de bom e decidi comprar três. Comprei três desse potão aqui, quem assistiu a abertura de caixa viu e inicialmente seria para pronta entrega. Porém, eu decidi usar para poder contar para vocês o que foi que eu achei e foi a melhor escolha que eu fiz, gente, foi testar esse produto. Primeiro, devo falar dessa embalagem, é um potão de 750 ml. Ele tem uma trava aqui que eu não sei onde eu coloquei, para mostrar para vocês. Ele tem uma trava aqui que permite o produto não sair, tá? Ideal para quem tem criança em casa, assim como eu. Por mais que ele aperte, o produto não vai sair. Aquela travinha tradicional mesmo de hidratante, um ganchinho assim, ó. Só que eu não sei onde eu coloquei. Enfim, gente, ele tem esse pump aqui que te permite pegar o produto apenas com a mão, porque você vai pressionar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você vai pressionar, o produto vai sair. Gente, que maravilha de consistência. Ele é bem grossinho, porém, é muito maravilhoso. Olha, uma consistência bem, bem, bem macia. Bem hidratante mesmo. A sua pele absorve o produto bem rapidamente. Não fica aquela coisa grudenta, melequenta, pegajosa. Olha, a pele já está absorvendo o produto. Tá vendo? Ó. É claro que dependendo da quantidade que você pega, gente, vai demorar mais um pouquinho para a pele absorver, tá? Mas como eu peguei uma quantidade pequena, olha, a pele já absorveu o produto. E eu vou falar com vocês da fragrância. Gente, de início, quando eu senti a fragrância, me assustou. Por quê? Porque a fragrância me lembrou muito café. Isso mesmo, café. Eu senti um cheirinho de café. Passei minha mãe, mandei ela me dizer qual fragrância ela sentiu. Ela me disse que não sentiu cheiro de café, gente. Ela sentiu o cheiro do Nescafé. Porque é aquele Nescafé solúvel, sabe? Que é o pacotinho que acho que já vem pré-pronto, né? Eu acho que você coloca na água quente, enfim. Ele não tem o cheiro do café propriamente dito. Aquele café que a gente faz no coador, que ferve a água. Não. Ele tem o cheirinho do Nescafé. Porém, ele tem um docinho que me agrada. Eu não sei te dizer qual doce é esse. É algo que se remete, assim, parece um pouco com baunilha. Mas não é aquela baunilha gourmand, sabe? Mas é um docinho que se mistura com o Nescafé. Fica a coisa mais maravilhosa. O cheirinho mais maravilhoso. E assim, à medida que o tempo vai passando, esse cheirinho de Nescafé some e vai ficando somente um cheirinho bem docinho que me agrada. Não é nada enjoativo. Você que não gosta de fragrância doce, não vai se sentir enjoada, não. Porque é algo bem sutil. É algo bem leve. Eu não sei, gente, se esse cheiro que eu sinto de Nescafé, se é o próprio cheiro da macadâmia. Porque eu nunca peguei uma macadâmia na vida. Eu não sei nem que cheiro tem macadâmia. Aqui na embalagem podemos ver algumas, ó. Olha a macadâmia como é. Então, assim, eu acredito que esse cheirinho que eu sinto de Nescafé, aqueles cafés solúvel, eu acredito que seja o cheiro da macadâmia. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas, gente, é uma fragrância que ao mesmo tempo que é diferente, que é exótica, é maravilhosa. De início, eu me assustei porque eu amo café, sou apaixonada por café. Porém, você usar um produto com cheiro de café já não é pra tanto. Mas me agradou demais, gente. Me agradou super. Foi a melhor escolha que eu fiz. Foi abrir um potinho desse pra testar. E eu descobri algo mara. O que foi que eu descobri, gente? Que esse produto também funciona como repelente. Isso mesmo. Eu tenho um baby, né, que vai fazer dois anos agora em novembro. E assim, ele tem alergia à picada de insetos. E a alergia dele é tão braba, gente, que a gente quando é picado pelo inseto, muriçoca, mosquito, a gente fica com aquele calumbinho, né? Ele não. Vira ferida. Isso mesmo. Vira ferida e fica aquelas manchas pretas. E eu passo nele óleo de amêndoas e não resolve. Ele tem um repelente dele, que eu já passei algumas vezes. Mas não é 5% eficaz. E acabou que eu esqueci o repelente dele na casa do avô. E eu decidi passar esse hidratante. Porque eu pensei assim, por que as muriçocas não vêm pra cima de mim? Só vai pra cima dele. Eu vou passar o hidratante que eu uso pra ver. Porque passei, gente, e a noite toda meu baby dormiu tranquilo. Porque as muriçocas, o mosquito, não se aproximou dele. Até meu marido, quando usou, ele falou que não sentiu nenhuma picada de inseto. Então, toda noite agora, eu aplico esse hidratante no meu baby e as muriçocas nem se aproximam dele. Acredito eu que seja pelo fato dessa fragrância, desse cheirinho que permite, né? Que não permite que os insetos se aproximem. Então, foi um grande achado. Um hidratante junto com o repelente, tudo misturado. Amei, amei, amei. Eu vou até colocar num frasquinho menor. Porque quando eu for pra casa de alguém pra dormir com o baby, ó. Eu não vou levar esse potão. Eu levo num frasquinho pequenininho. Gente, amei, amei, amei. Recomendo que vocês testem também pra ver se funciona como repelente. E deixe nos comentários pra mim, tá? Agora sim, ele tava na promoção. Tava uma promoção super boa. E assim, acredito eu que a promoção seja porque a Avon mudou a embalagem. Porque quando eu entro no site, os hidratantes de macadâmia que eu vejo não tem essa embalagem. É outra embalagem. Não tem esse tanto de macadâmia aqui na frente. Então assim, se vocês forem comprar, provavelmente vocês vão ver a embalagem diferente. Mas acredito eu que seja o mesmo produto. Eles só trocaram a embalagem, tá certo? Esse é o vídeo de hoje. Eu fiquei muito ansiosa pra trazer a resenha pra vocês. E aqui está. Hidratante de macadâmia, gente. Que surpresa, viu? Fiquei maravilhada. E tem um cheiro bem bom mesmo. Recomendo que vocês testem. E me conte, viu? Volte aqui pra me contar o que foi que você achou. Se realmente tem esse cheirinho de café solúvel, de Nescafé. Me conte. E se vocês souberem que docinho é esse que tem nessa fragrância, me falem também. Mas é um docinho que parece com baunilha, tá? Mas eu vi aqui no... Ingredientes. E eu não vi baunilha. Eu só vi que tem aqui óleo da semente de macadâmia. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Minha indicação de hoje pra vocês. Loção desodorante corporal de macadâmia. Da Avon. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.